E outra coisa, quando a gente terminar os nossos treinos no dia seguinte, a gente sempre com os jogos destaques. Por exemplo, os jogos que a gente for melhor, né, tiver desempenho alto, a gente vai pegar esses jogos pra colocar como um resultado, tipo um pós-treino, né, os melhores do momento do nosso treino. Amanhã vocês vão ver mais ou menos como é que vai acontecer.